Pronto, o ITEC foi fazer a perícia na ponte de Gapó em decorrência da explosão de um artefato. Foi visto que não houve nenhum dano em decorrência dessa explosão, considerando que o artefato era composto por pólvora prensada, a pólvora tem um baixo poder de detonação, consequentemente não tinha potencial, não tinha condições de abalar a estrutura da ponte. Agora, no momento da realização da perícia, foi vista uma fratura em uma das colunas, uma das vigas da ponte. Aquela fratura não tem nada a ver, não se correlaciona com a explosão do artefato ontem. Aquela fratura em decorrência de um processo de degradação estrutural da ponte e cabe ao DENIT fazer a avaliação daquela fratura. Ao ITEP cabia apenas a realização da perícia para constatar se houve algum dano e foi constatado que não houve nenhum dano em decorrência da explosão. Então, a explosão não causou nenhum avalo na segurança da ponte.